No vídeo de hoje a gente vai conhecer a solução para o guitarrista que quer gravar o seu amplificador valvulado no volume máximo no quarto do seu apartamento sem precisar ficar surdo. Música Música Esse aqui é o atenuador de potência da Pedrone e com ele você consegue usar o volume máximo no seu amplificador, saturar mesmo as válvulas, mas ouvir apenas nos falantes a quantidade de volume que você quiser. Mas a grande sacada que para mim me fez comprar o produto é que ele além de ter a função de atenuador, ele também tem a função de loadbox. O que é isso? Ele vai pegar o som do seu amplificador, o som do seu pré-valvulado, o som do seu pré-valvulado e vai entregar numa saída line-out. Você consegue registrar no computador e simular apenas os falantes e os microfones na sua máquina. E o procedimento é bem simples, você tem uma entrada do amplificador, uma saída para a caixa, para os falantes e tem um line-out. Você puxa com o cabo P10, coloca na sua interface de gravação e registra o som do seu amplificador na máxima potência. O equipamento ainda vem com a chave de brilho, um bright switch, que é para compensar uma possível perda de presença no seu som. E aí você testa se fica melhor com ou sem a chave. E é isso. É um equipamento muito fácil de usar, muito prático, que está me salvando sempre que eu precisava de um som de guitarra mais orgânico. Eu tenho que ir para um estúdio, levar todo o equipamento, equipamento de gravação. E era sempre um transtorno e esse bichinho aqui está me salvando. É muito fiel o som. Você consegue timbrar muito bem com a simulação de falantes. Vou deixar as que eu usei no vídeo aí embaixo na descrição para vocês baixarem. São todas gratuitas. Todos os sons que vocês ouviram nesse vídeo foi de um outro vídeo meu, que eu fiz uma comparação entre captadores ativos e passivos. Se você quiser dar uma olhada, saca aqui? E é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar um like aí no vídeo, se inscrever no canal. Tem muito vídeo sobre guitarra, equipamento, música própria. Dê uma checada aí. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.